Eu sei que você não quer parar Eu sei que você não quer desistir Quer simplesmente olhar pra trás e dizer eu venci Tem coisas que o tempo vai mostrar Vai ser na hora certa que Ele vai te honrar Levante a cabeça e veja o que Ele faz Depois de tudo isso Deus tem muito mais Passe pelo vale, mas passe adorando Passe no deserto pra viver o plano Mesmo sem entender, mas Deus é quem te vê Até quando você só quer se esconder Passe pelo vale, mas não desespere Prossiga cantando na promessa espere Porque nada disso pode apagar o que te prometeu E se acha que está demorando agora todo esse processo Esse é o tempo de Deus Tem coisas que o tempo vai mostrar Vai ser na hora certa que Ele vai te honrar Levante a cabeça e veja o que Ele faz Depois de tudo isso Deus tem muito mais Passe pelo vale, mas passe adorando Passe no deserto pra viver o plano Mesmo sem entender, mas Deus é quem te vê Até quando você só quer se esconder Passe pelo vale, mas não desespere Prossiga cantando na promessa espere Porque nada disso pode apagar o que te prometeu E se acha que está demorando agora todo esse processo Esse é o tempo de Deus O relógio de Deus é diferente Quando decide agir na vida de um crente Até o de repente tem que ter caminho Mas nele você nunca estará sozinho Pode demorar, pode esperar Mas o que Ele prometeu não vai passar Não vai passar Passe pelo vale, mas não desespere Passe no deserto pra viver o plano Mesmo sem entender, mas Deus é quem te vê Até quando você só quer se esconder Passe pelo vale, mas não desespere Passe pelo vale, mas não desespere Passe pelo vale, mas não desespere Porque nada disso pode apagar o que te prometeu E se acha que está demorando agora todo esse processo Esse é o tempo de Deus 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 Amém.